Já estou. Dá pra mandar pro e-mail da moça? Tá. Dá? Tá. Vem cá. Vem. Vem. Chama ele, meu. Vem. Vai lá. Vem cá. Vem. Vem, vem cá. Vem cá. Vem, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Que fofo. Eu sou muito fofinho. Eu sou muito fofinho. Eu sou muito fofinho. Pegou? Peguei tudo. Muito bom.